Lion, Leão, Tricono. Você pode me conhecer por muitos nomes, mas todos me conhecem por Fortaleza. Um nome que já diz muito sobre mim. Forte, força que vem de um passado de tradição, de um presente de muitas batalhas e de um futuro predestinado às glórias. Já pintamos o castelão com minhas cores? Minha Fortaleza tem o meu DNA. Quando vestem a nossa armadura, nossos guerreiros só veem a vitória. Ai de quem ousar tentar nos parar. A minha camisa que é feita para quem é corajoso, para quem tem sangue nos olhos, para quem é forte por tradição. Chegou a camisa tradição do Fortaleza para a temporada. Uma armadura que representa o sentimento que é torcer para o Leão. Garanta a sua. Chegou a camisa tradição do Fortaleza 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 do Fortale